Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Conseguiu definir o modelo aí? Cara, ainda tô na dúvida. Aproveito todas aí, papai. Ainda não sei quanto eu vou levar, amor. Tá, bacana. Trouxe mais uns modelos pra te experimentar aqui. Se precisar, eu tenho mais lá no estoque, tá? Não, não. Pode deixar. Cara, eu acho que eu vou levar umas 5, 6, 7, 8. Vou provando aqui depois de chão aí. Show de bola. Fica a bolagem. Se dá, dá um grito. Valeu, valeu. Fala, irmão. Tudo certo? Conseguiu definir aí o que vai levar hoje? Pô, meu parceiro, então, antes de levar eu queria ver valores, né, cara? É o seguinte, cara. Isso aqui, ó. Isso aqui, dá pra comprar o quê? Então, com isso aí a gente consegue levar isso aqui, ó. Hoje, hein? É hoje. Vou estrear minha bica nova, o cara tchafo, fazer gol. Fala, Gui. Fala, meu papai. Vamos estrear o ano com a vitória, hein? Vou estrear e vou estrear minha chuteira nova também, olha só. Que isso, pai. Você também comprou um negócio novo aí pra começar a ver, mano? Comprou? Foi lá no loja que eu te falei? Foi, filho. Ô, pai, só produto fera lá, hein? Eu te falei, moleque. Eu te falei. Tá bom. E aí, bolero? Não falou que ia comprar uma chuteira nova, toca essa chuteira velha ainda, pô? Não, papai. Pô, fui na loja do cara, só produto fera. Comprei um negócio diferente, hein? Ah, né? Bem mais caro que a chuteira. Ah, boa. Me respeita, né? Comprei um cadarço aqui, ó. Deu pra comprar um cadarço. Mas o que tu vai fazer com um cadarço, bolero? Mas não é. Qualquer cadarço não é dinheiro de dinheiro. Cara, esse aqui é de jogar na neve, pai. Esse aqui, ó. Só um cadarço assim pro zagueiro me ver, papai. Mas que neve, que neve, bolero. Tu é só o Miguel mesmo. Ô, cadarço diferenciado de dinheiro. Falei pro cara ter lá comprar kit. Então, ele queimou, né? Eu vou lá comprar o cadarço, cara. Eu quero tirar o cadarço desse aqui, mandar o cadarço de novo, que aí eu vou jogar demais. O Miguel, mano. Que isso aí? Não tem de nada de futebol. Só no Miguel, só no Miguel. Que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel. Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixa do teu carro. Jogar-se aonde, hein? Respeito que pode chegar. Aonde?